Em seriado que tem em hospital americano, né, que abre, né, de pretinho, é o seguinte, esses hospitais tem sempre um médico que faz piadinhas, né, e hospital não é muito lugar pra piadinha. Ah, não é, né, sabe esses seriados, né, piadinhas que não dariam certo no hospital. Nossa, ele está morrendo, rápido, algum médico, sim, eu! Alguém tem uma trema? Eu me digo. Não cabe, outra coisa que não cabe, né, pisturi, alface, azeite, ai que delícia, 15 minutos. Espera aí, hum, um milhão de dólares. Esse poder do médico é engraçado, né? O médico chega ali e fala assim, pra família toda, é, o negócio é o seguinte, ele morreu, é mentira! E a família morreu, não ia dar certo? Não ia dar certo. A senhora, a senhora era mentira, a senhora caiu. Não sabe levar na brincadeira as coisas, né? Infelizmente.